Esses aqui são atacantes livres no mercado, no futebol global e que podem servir dependendo para o seu time. Vamos falar aqui um pouco sobre isso, eu vi essa publicação no Transferências 24 horas, uma página que eu gosto muito e quis trazer aqui para vocês. Vamos lá, jogadores que estão sem contrato, ou seja, pelo menos até fim de setembro, os jogadores podem ser inscritos no Campeonato Brasileiro. E até agora, o dia 9, a inscrição de jogadores, mas você pode substituir um jogador por outro se contratar um determinado atleta livre no mercado. A janela está fechada, mas jogadores sem contratos podem ser efetivamente contratados. Vamos falar aqui sobre Luiz Adriano, que deixou Vitória, JP Galvão, que deixou Grêmio, Leandro Damião, Alexandre Pato, Damião que deixou Curitiba, Alexandre Pato, Micael, que ele mesmo jogava no esporte, Júnior Brandão, que foi sondado por muitos clubes, Leandro Pereira, lembra dele? São os brasileiros livres no mercado. Benedetto, ex-Boca Juniors, Abel Hernandes, lembra dele do Internacional e do Fluminense, Ben Eder, Martial, Balotelli, Mariano Dias, Chupo Motim, Slimani, que jogou no coxa, Carlos Vela e também o Jovetic. E eu te pergunto, qual equipe está precisando de um jogador desses? Comenta aí!